Ae, é DJ Guga pra elas Gostosinho cachorro Ae Guga, nós é pica caralho, nós faz tudo Tô de brincadeira Avisando todas as meninas de presente Que essa, 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 essa vai Eu só acho, de repente né Essa vai Essa vai Essa é DJ Guga Dê meu respeito O moleque é brabo As mina tão dando pra ele Ainda tá pedindo Obrigado Dê meu respeito O moleque é brabo As mina tão dando pra ele Ainda tá pedindo É DJ Guga é o pica do momento Antes de gostar elas já tão agradecendo Na casa do DJ Guga Onde tudo acontece Na casa do Pinha é onde tudo acontece E o pior de tudo é que a filha da puta gosta E o pior de tudo é que a filha da puta já foi Esse é o recado, nós tá comendo as piranha, nós tá fingindo o recado O bagulho é putaria mesmo, se não gostou abaixa o som, muda a música Ou então escuta E o pior de tudo é que a filha da puta já foi